1x0 tá bom, Bruno! 2x0 então tá ótimo! Será assim disse Carilli? Ou já disse Carilli em uma de suas entrevistas? Parecia tudo conspirar para que o Santos saísse com a vitória na Vila Belmiro e cessasse esses três jogos sem vencer do time. Só que não, meus amigos, o Santos não contava com dois jogadores iluminados, ou melhor, muito iluminados. Fala galera, beleza? Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho. A melhor forma de você ajudar o YouTube a entregar o nosso canal é curtindo o nosso material. Se comentar, vixi, melhor ainda. Então vamos que vamos falar sobre a rodada 24. Começou galera, tá rendendo. Já é a quinta rodada aí do nosso segundo turno. Aos poucos as coisas vão acontecendo. Então vamos falar então sobre o jogo do Santos contra a Ponte Preta. Um jogo interessante. Inclusive, vou mostrar aqui pra vocês, né? O placar ficou em 2x2, mas vamos tentar sentir um pouco do que foi esse jogo aqui. Aos 24 minutos, após assistência do Endo, já já nós vamos ver os gols dessa partida aqui, tá? E também ver a classificação, comentar um pouco sobre a classificação dos dois times. Mas aos 24 minutos, após passe do Endo, Giuliano fez o gol. Aí se você não lembra, lá no primeiro turno, quem fez os gols foi o Giuliano e o Guilherme. Aí você já fica assim, né? O torcedor da Ponte fala assim, meu Deus! Aí pra complicar, aos 33 minutos, um apagão ali na zaga da Ponte Preta, que não tava bem. O João Basso faz um golaço. Cês vão ver aqui o gol. E ainda pra piorar mais, pra tirar toda a esperança do torcedor Ponte Preta. O Elvis foi expulso. Ele toma um cartão amarelo e aí ele reclama e o juizão vai lá e dá outro cartão amarelo e expulsa o Elvis. Mas, meus amigos, um tema pra debate aqui, inclusive. O Elvis é o capitão do time. O capitão não tem uma certa margem pra reclamação? Qual a opinião de vocês? Deixem aí nos comentários. Mas aí, voltando aqui pro jogo, a Ponte Preta perdendo de 2 a 0. O Elvis, o capitão, em tese, o cara da criação do time. Toma um cartão. Vai pro chuveiro mais cedo. Fica tudo difícil. Eu garanto que nem o torcedor mais otimista da Ponte Preta acreditava o que ainda poderia acontecer no jogo. Acaba o primeiro tempo com esse cenário. Ou seja, um cenário de terra arrasada. E aí, eu queria pegar uma aula com o Nelson Batista, o Nelsinho Batista. O que ele fez? Além da substituição entre Joilson e Risso. Porque no segundo tempo, aos 11 minutos, ele, Gé, Gé ganhou na disputa de bola. Já, já vocês vão ver o gol. Foi lá e jogou no canto do goleiro, o Gabriel Brazão. Diminuindo o placar. Esperança para o torcedor Ponte Preta? Pra ser sincero, eu acho que ainda não, né? Poxa, continuava um placar de 2 a 1. Você com jogador a menos. O que pode se pensar? Falar, foi uma jogada que nós achamos aqui e beleza. Tá tudo bem, é dentro da Vila Belmiro, não ganhamos dentro de casa ainda no campeonato. Só que, entra um cara que está numa fase iluminada, né? Iluminada. Aos 25 minutos, sai Iago Dias e entra Dodô. É aquele. Não, aquele do Botafogo, não. Aquele lá já até aposentou. Aquele que, contra o Goiás, fez um golaço de falta no último minuto. E ele gosta de final de jogo. No final de jogo, parece que, né? A coisa dá aquela iluminada pro lado dele. Aí a zaga do Santos falha, assim, muito brusco a falha, né? Pra falar a verdade. Se eu não me engano, foi o lateral do Santos, o Rodrigo. Acho que o Rodrigo falhou. Torcedor do Santos que estiver me assistindo aí. Acho que o Rodrigo Ferreira. Rodrigo, acho que foi. Mas aí, falando do gol da ponte, o Jé faz o pivô. Rola para o Dodô. Fala assim, ó. Meu filho, faz e me abraça aos 46 minutos. Dodô chacoalha o barbante e entrega o empate para a ponte preta. Esse é o famoso empate com sabor de vitória. E que gol, que momento, né? Já para o lado do Santos, o empate com sabor de derrota. Chega aí a quatro jogos sem saber o que é vencer. Algo, inclusive, parecido com a atual situação da ponte preta. Que é até um pouco ofuscada, né? Por causa da forma que foi. A ponte chega aí a cinco jogos sem saber o que é vencer. Precisa voltar aos caminhos da vitória. Essa é a verdade. Tanto o Santos, que está pressionadíssimo. Estava dando uma olhada nas redes sociais lá do Santos. Lá a torcida muito brava com o treinador Carilli. Mas muito brava mesmo. Já a ponte preta, que ainda não venceu fora de casa, precisa achar o caminho da vitória. Na rodada 25, o Santos vai até a casa do Brusque. Que eu não sei se vai ser na ressacada. O Brusque cada hora está mandando em algum lugar. Jogar contra o time do Brusque. Já o time da ponte preta joga em casa contra a Chapecoense. Agora vamos ver juntos aqui os gols desse jogo. Afinal, foram aí quatro gols para a gente ver juntos aqui. Dois gols no primeiro tempo e dois gols no segundo tempo. Então vamos ver aqui o jogo do Santos contra a ponte. O primeiro gol foi marcado pelo Juliano. Tirou do goleiro Pedro Rocha. Golzinho. Interessante, né? Juliano sabe muito bem como fazer. E aí foi o João Basso. Cara, que golaço, hein? Que golaço, zagueiro. Nem parece um zagueiro. Parece um camisa nova. Não sei se é porque a gente está muito escasso de camisa nova. Aí o Gé, diminuindo o placar lá no segundo tempo. Ganhou a disputa de bola. E joga lá no cantinho do goleiro Gabriel Brazão. E agora o Gé falando para o Dodô assim. Faz, meu filho. Faz. Faz e não esquece de me abraçar. Para com essa caretinha aí e vem me abraçar. Que nós empatamos e foi um baita empate. Olhando agora a classificação, né, pessoal? Vamos olhar aqui a classificação juntinhos. Nós temos o Santos aí, ó. Com 40 pontos dormindo na liderança. O Santos tem que ficar atento. Por quê? O Santos abriu a rodada, né? Então times como, por exemplo, o Ceará, América e até o Havaí podem chegar ali numa condição. O América 38, o Ceará 38, o Havaí 37. Fazendo com que o Santos fiquem muito pressionados a vencer na próxima rodada. Porque dependendo dos resultados, pode até sair do G4. Então essa aí é a atenção e o alerta que o Santos precisa ter. Pega o Brusque, né? Fora de casa. Já a Ponte Preta tá lá na décima terceira colocação com 29 pontos. O time da Ponte também já não vence aí as cinco rodadas. Essa é a atual situação desses dois times, o atual cenário, né? A vitória era importantíssima para os dois lados. Então foi um jogo super, hiper, mega movimentado. Mas no final foi um pontinho para cada lado. Beleza, pessoal? Então esse é o nosso pós-jogo desse jogo que abriu a rodada 24, que promete. Então se você tá aí acompanhando o nosso conteúdo, não deixem já de deixar a curtida, se inscrever e ativar o sininho. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui dos times da Série B do futebol brasileiro. Tamo junto e até o próximo vídeo.